Bom pessoal, estamos a bordo do Peugeot 208 Alure 2021 e esse aqui é o sistema de iluminação interno dele Eu achei que a noite ele não ilumina tanto, igual outros veículos, achei um pouquinho fraca Até estava procurando aqui um botãozinho para a gente poder aumentar, mas eu não consegui localizar Se alguém souber aí, de algum botãozinho para aumentar, avisa a gente, porque eu não estou conseguindo Deixa nos comentários aí, dá para trocar até pela cor vermelha Carol está aqui do meu lado, a gravidinha Baixo o combustível A gente já tem a avaliação desse carro no canal, para quem quiser assistir, terá card ao final do vídeo Essa semana a gente está passando, final de semana, com esse Peugeot Alure, que foi cedido pelo pessoal da Alma Peugeot de Marília Se vocês estão procurando o Peugeot zero quilômetro de vocês, procurem aí o pessoal do Grupo Alure Fone de contato deles na descrição Na semana que vem, a gente vai pegar o modelo mais completo do 208, que é o Griff E lá a gente conta com o sistema de iluminação em LED Então a gente vai ter bastante coisa para testar, inclusive o assistente de farol auto automático Esse painel 3D eu acho bem bacana, que segundo a Carol não é 3D O que seria isso? Ah, é um conjunto de lentes aí, no caso não é Você viu? Já está sabendo, Marquinhos Ou seja, é uma conjugação de fintes isso Temos o teto solar aqui, que na verdade não seria um teto solar, né? Seria um teto panorâmico, porque ele não abre, e é bem grande até Aqui a gente tem o carregador de indução, você pode deixar aqui dentro O celular vai carregando, bem útil Mas eu achei bem fraquinha a iluminação, né? No botão aqui a iluminação até que é forte, agora para essa região eu já achei bem escura Não ilumina tanto Acho que um jogo de luzes aqui, por conta do interior do veículo, seria muito bem-vindo Fez falta isso Bom pessoal, eu achei aqui o botão que faz para aumentar a luminosidade Então a gente vai aqui em menu Pode ir em veículo aqui mesmo Seleciona aqui Do lado do relógio Epa, desativar o perfil não E aí a gente vai em opções Configurações da tela e brilho E a gente consegue aumentar no máximo Eu estava achando que estava muito escuro aqui dentro E agora melhorou bastante Ainda é escuro, não achei que ele é um carro que é tão claro por dentro, né? Acho que porque eu estou acostumado com o Polo E o Polo sim é bem Bem claro, né? Até por conta dos LEDs Eu acho que ficaria legal se eles colocassem aquele mesmo sistema de LED Do 3008 nesse carro Aí ficava sensacional, hein? O que vocês acham? A gente vem em veículo mesmo Pode ser em qualquer lugar Seleciona esse botão aqui em cima Aí a gente tem as opções dos temas, né? A gente pode colocar outra cor No caso aqui eu coloquei o azul A gente pode colocar o Cooper Que seria esse aqui que também achei bem legal E o vermelho que estava, né? A gente tem aqui a opção de seleção de perfil Pode colocar até três perfis Aí a gente tem aqui configurações do sistema Que seriam as unidades, né? Idiomas Configuração de data e hora Configuração da tela E aqui a gente tem o brilho Então a gente pode colocar no mínimo Aí fica bem escuro aqui dentro do carro Ou pode aumentar Ele aumenta o painel também, ó E aumenta todos os botões Temos ajustes do painel de instrumento Então a gente pode selecionar O que quer que seja exibido ali Trajeto Contagiros A gente pode selecionar entre um e dois, né? Bem legal E aí a parametrização Aqui a gente pode colocar O perfil que a gente quer Editar ele Pode colocar o nome de condutor Então é bem interessante Isso é o que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui dentro Agora vamos lá fora Que eu vou mostrar o sistema inteiro de iluminação Primeiro Vou mostrar como que fica só o DRL Aceso pela noite, né? Que é bem forte Inclusive Olha Tá bem bonito Aí lá atrás fica apagado, né? Agora eu vou acionar O primeiro estágio O primeiro estágio Ele baixa A luminosidade do DRL E não acende nada em cima Aí lá atrás Ele já acende Legal E agora eu vou acender Tudo, né? E é assim que ele fica à noite, ó Eu não sei aí Mas aqui na câmera Fica parecendo que a iluminação A loja não é branca, tá? Mas não é Ela é amarela Deixa eu ver se eu consigo chegar perto Amarela Mas isso fica legal Eu acho que A iluminação Do Griff Vai ficar mais legal Porque o Griff Ele conta com um sistema de full LED na frente Ele podia acender aqui, né? Ficaria bem legal também Na parte traseira Não tem nada De iluminação Vou abrir o porta-malas aqui Pra vocês verem também Iluminação do porta-malas, né? E aqui No passageiro O porta-luvas Não conta com iluminação Como eu disse pra vocês E esse aqui É o sistema de iluminação Do 208 Pela noite, né? Olha lá Que legal Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Mostrando o sistema de iluminação noturno Do 208 Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscrevam pelo canal Se vocês ainda não são inscritos Ativem o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo Se inscrevam pelo canal Também E aí E aí E aí